Olá pessoal, hoje quero te ensinar uma nova receita de kibe. Esta eu ainda não te ensinei, nem mesmo na época da televisão. Bora aprender! E para começar, eu já tenho aqui, olha, água fervendo e eu coloquei nessa panela o trigo para kibe. Compre um bom trigo para kibe de uma marca que você gosta, de qualidade, para você ter um resultado final excelente nesta super receita. Se aquela antiga já era boa, gente. Essa daqui você vai realmente ter um kibe profissional. É isso que a gente foi em busca, veio testando já essa receita há algum tempo para trazer para vocês exclusivamente o sucesso que ela faz. Olha, misturei bem com uma colher, uma espátula está aqui, deixa ele fofinho. Vamos tampar durante 30 minutos e enquanto vai hidratando, a gente volta já no preparo do recheio. Um bom fio de azeite, está aqui, olha, estamos usando azeite de ervas. A panela já estava um pouquinho quente e aí o que a gente faz? Eu normalmente, eu pego a carne, olha, dou uma sovada nela. Verdade, ela fica mais macia, menos empelotada, digamos. E aí eu sempre coloco dessa forma, olha. Vou fazendo isso. Vendo? Vou só passar uma água na mão rapidinho. Pronto. E aí, por incrível que pareça, olha, vocês já me viram refogando carne moída com espelho de batata. Isso, olha, é daqui, é uma dica sensacional. Você pode, olha, já começar direto, vai soltando essa parte ainda de carne crua. Está vendo? Pode até virar um pouco antes, olha. Só para não grudar muito no espremedor. Olha aqui. Isso, rapidinho. E aí você volta, olha. E você espera um pouquinho, vai refogando, vai apertando para ela ficar soltinha. Olha que maravilha que fica isso, gente. Principalmente quando você faz em uma quantidade grande. Para croquete, carne, seja lá o que for. Nessa carne refogada, não tem tempero ainda, eu vou colocar, olha, a cebola. Que está super bem picada. Olha só, que bacana isso. E se você estiver gostando desta receita, você está chegando agora no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Faça sua inscrição no canal, fique por dentro de todas as nossas novidades. Se quiser, acione o sininho para receber as nossas notificações culinárias. Vale muito a pena. Manda seu comentário, dá o seu like, compartilha com todos os seus amigos. Vou deixar refogando por uns 3, 4 minutos e a gente já vem para a sequência. Olha, já está mais chequinho. Baixar o fogo um pouquinho. E aí, o que nós vamos fazer? Já vamos colocar aqui alguns temperos sírios. Olha, aqui eu tenho o zata, que é um tempero delicioso. Hoje nós estamos fazendo um quibe, a moda libanesa, a moda síria mesmo. Aqui eu tenho pimenta síria. Ah, mas eu acho que eu não gosto. Dá uma chance. Você, às vezes, vai numa casa árvore, você come aquele quibe crocante, gostoso, com aquele sabor tão especial. A ideia da aula de hoje é te trazer esse tipo de receita. Então, fique esperto, faça, não deixe de fazer e aí veja se você gosta desse tempero. Vai gostar com certeza. Olha, flor de sal, eu vou pôr assim, inicialmente, o que pede na receita, um pouquinho menos, porque a carne moída, ela absorve muito rapidamente o sal. E aí, no final, se você achar que falta, coloca mais um pouquinho. E por falar em receita, você já sabe onde é que ela fica, né? Mas você que está chegando agora, talvez não saiba. Receita sempre disponível na descrição do vídeo. Está lá ou no site alvarorodrigues.com.br. Esta e todas as demais que já foram dadas aqui no canal, além de muitas outras. Vale a pena dar uma viajada, uma passeada no nosso site. O que eu quero que aconteça aqui agora, olha, os temperos vão começar a aromatizar, né? Trazer tudo de bom para o sabor dessa carne. Mas eu quero que ela fique totalmente sequinha, já está ficando. E que a cebola dê uma leve alourada. Não precisa caramelizar escuro. Então, é só deixar mais uns 2, 3 minutos, tomando conta, e eu já te mostro. Ora, soltinha essa carne. Aí você deve estar pensando, mas não vai dar uma liga, não vai pôr um pouquinho de tomate. Não, nesse equipe de hoje, não. É realmente, como eu já te falei, uma receita típica, deliciosa. Gente, vocês vão fazer tanto sucesso, tanto sucesso, ou para vender, ou para fazer para a família. Se você reparar, olha, a cebola, eu não vejo mais aquela tonalidade branca da cebola. Quer ver uma coisa? Ó, dá uma provadinha antes, uma depois, uma durante. O que que é isso, minha gente? Olha, que delícia, que delícia, que delícia. Cobrir com filme, ou com celofane, ou com plástico. E eu te digo, o que que tem de tempero aqui que deixa tão saboroso? Cebola, pimenta síria, sal e um pouco de zá, sabe? É suficiente? É mais do que suficiente. Não precisa de nenhum tipo de produto pronto, processado, industrializado. Fica uma delícia. Enquanto esfria, enquanto esfria, eu volto para a massa. Daqui a pouco já vou começar a preparar a massa para vocês. Muitos segredos te esperam. Até já. Então vamos fazer a massa. Mas antes disso, essa é uma massa de sucesso para um salgado espetacular, que você vai ganhar um dinheirinho muito bacana. Agora imagina, eu venho mostrando nesse caderno, essa apostila para vocês, que está fazendo o maior sucesso. Você imagina, uma única apostila com 35 receitas de salgados, entre assados e fritos, e mais 7 tipos de molhinhos. Cada um tem até um quibinho aqui, que naturalmente não é essa receita. A gente às vezes percebe que as pessoas falam assim, ah, mas essas receitas já estão no YouTube. Gente, que sentido faria fazer uma apostila com as receitas do YouTube? Para você adquirir, para você investir no seu trabalho. Então não funciona dessa forma. Essas receitas todas que estão aqui, não fazem parte, provavelmente não farão parte do YouTube. A gente traz outros salgados para vocês. E para você que comprou essa apostila, você tem isso como exclusividade. sua, para o seu sucesso. Está interessado? Manda uma mensagem para nós, por escrito, é até melhor, pelo WhatsApp 11 95551-0698. E a gente te responde, dizendo todos os detalhes de como você faz para adquirir essas 35 receitas, mais 7 molhos, 42 receitas. Vai fazer o maior sucesso entre a família e, sobretudo, no seu trabalho, se você trabalha com salgadinhos. Vamos fazer essa massa? Olha, aqui deixa eu só te mostrar. O primeiro, um dos segredos desse novo quibe é o seguinte, olha. Se você reparar, eu pego aqui, eu até consigo apertar, mas ele se desfaz facilmente. Por quê? Porque é um outro tipo de massa. Eu quero aquele quibe crocante. Então, a gente não coloca água demais. É o suficiente apenas para o trigo hidratar. É isso mesmo. Eu sei que você confia em mim, você vai fazer e vai dar tudo certo. Ó, vamos passar aqui para essa tigela maior, claro. Hoje, gente, um quibe grande aqui em São Paulo, nas lojas especializadas, chega a custar um pouco maior desse que eu vou fazer para vocês verem. 12 reais, 14 reais, um quibe. Então, olha só, você faz o seu custo aí, né? O valor que você acha muito justo para você ganhar seu dinheirinho e vai fazer um maior sucesso. Se você reparar, olha só, a quantidade de trigo está aqui. A receita eu já te falei onde está. Só isso de carne? Nossa, mas que economia é essa, chefe de aula? Não é economia. É o suficiente para eu ter um quibe realmente na textura que eu quero, bem crocante. Então, acaba sendo também uma receita econômica e de grande sucesso. Eu bato nessa teta porque eu estou muito ansioso com o seu sucesso. Olha, o que eu vou pôr agora? Um pouco de sal, depois aquela história, depois a gente coloca mais. Eu vou pôr os mesmos ingredientes, o zata, aqui um pouco mais, no capricho. E vou colocar também a pimenta síria. Folhas de hortelã a gente não vai colocar agora, só no final. Aqui, olha, pimenta síria. Mas aí você vai estar falando assim, mas lá a receita do Norte a Norte tinha cebola, tinha mais água? Tinha? Justamente. Por isso que essa é outra. Aqui não leva cebola. Aqui a gente tem que ter o quê? Uma massa no ponto certo, sem uma gota de água a mais. Porque senão eu teria um quibe molinho, um quibe macio. Que é gostoso também, não vou dizer ao contrário. Mas esse é aquele profissional que eu acho que você também procura faz tempo. Ó, eu vou amassar esses ingredientes. Bastante, por algum tempo, uns 10 minutos mais ou menos. E depois eu vou colocar, que está aqui, as folhas de hortelã. Ó, gente. Sova, 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 sova. E aí a gente teve esse resultado aqui, olha. Uma massa com liga. Ela quebra, já não está esfarelada. Aqui tem o hortelã. E agora eu vou, aos poucos, colocando aqui. Para a gente dar uma batida. Que é quando a gente vai ter um pouco mais de liga, não é? Ou seja, aquela liga para a gente ter mais facilidade em modelar o nosso quibe recheado frito. Então não coloca demais. Ó, vamos ligar. E vai bater a hora que você percebe, quase monta uma bolinha de massa ali. A gente tira daqui e vamos fazer no restante. E assim até chegar no final. Vamos lá? Massa batida. Olha só. Deixa eu te mostrar. Ó, fui batendo aos poucos, como eu te falei anteriormente. E a gente chega nesse ponto. Olha só que beleza. Aí, como existem muitas marcas de trigo, não é? Esse trigo, especificamente, normalmente eu compro lá na zona cerealista por quilo, nessas casas de produtos árabes, que tem sempre uma ótima qualidade. Então, vamos imaginar que você chegou nesse ponto, você não repara que está com essa liga tão especial, modelável, digamos assim. Então, o que você pode fazer? Mas isso é só dica, não faz parte da receita. Eu vou só pôr um pouquinho para simbolizar aqui para você. Olha, você põe um pouquinho de água. Olha aqui, ó. Um pouquinho. E aí, você vai começar a sovar. Olha, só para umedecer um pouco e não ficar aquela massa quebradiça. Se fosse para um quibe de forno, aí não teria problema. Depois eu quero te contar uma dica sobre o quibe de forno também. Viu, produção? Não me deixe esquecer, hein? Você também. Para você fazer sucesso com essa mesma receita. Chegou nessa etapa, não vai falar que dá trabalho. Mas é o caminho do sucesso. Chegou nessa etapa, que a massa já está dando essa liga, você dá uma sovada. Olha, sovada sim. Você reparou que eu troquei de bacia, de tigela. Você dá uma sovada, porque ela vai ainda pegar mais liga e ficar muito melhor para a gente trabalhar. Uns 3, 4 minutos. Eu estou achando que hoje é uma aulona mesmo, hein? Daquela super especial. Se você pensa que as dicas e os truquezinhos, os segredinhos terminaram, tem mais. Vem cá. Olha, aqui eu tenho a massa. Vou mostrar primeiro isso. Dividida. Se você não tiver balança, não tem problema. Você divide em porções mais ou menos iguais. Aqui de 50 gramas. Existe uma dica muito bacana, que até foi amiga de uma amiga nossa, que trabalha com comida árvore, que passou essa dica. Que é o seguinte. Quando você modela o kibe, para ele ficar ainda mais crocantezinho por fora e mais bonito, você vai misturar. Olha só. Só para nós dois isso aqui, hein? Amido de milho com água. Está aí. Olha como a gente não sabe nada, gente. Quanto mais sabemos, mais sabemos que não sabemos nada. Não é verdade? Eu acho que é isso. Porque não acabam. As dicas, os truques não acabam. E eu quero aprender tudo que qualquer pessoa quiser me ensinar. Eu estou disponível. Ah, Álvaro, você sabe fazer? Não sei. Você me ensina? Claro. Por que não? Não é mesmo? Aí o que a gente faz? Dá só uma olhada. Olha, eu vou pegar aqui uma porção da massa. Tá? Eu me desço a minha mão nesta mistura. Não demais. Tá? Aí eu faço isso. Olha, eu coloco o meu dedo indicador aqui e eu vou girando esse pedaço de massa para a gente fazer o local onde a gente vai colocar o nosso recheio. Só que aí eu coloco o meu dedo polegar por dentro, estes por fora. Olha, você pode até fazer isso se estiver meio seco. Não tem problema. Sem exageros. E você vai, olha, girando polegar por dentro, estes três dedos para o fora. Você vai girando e deixando esta casquinha mais fina. Tem gente que deixa bem fina. Eu tenho um pouquinho de receio. Eu deixo mais ou menos. E aí eu faço um copinho. Olha. Que coisa mais legal. Mais ou menos de 15 a 20 gramas de recheio. Isso é só para constar, viu gente? Só para você saber que o seu quibe tem em média 80 gramas. Aí eu faço isso. Olha só. Eu molho esta parte aqui. Está vendo? Aqui assim, olha. Por quê? Porque aí vem... Este líquido está aqui, olha. Estes dois dedos. E eu venho fechando. Olha. Fechando. Colocando um pouquinho de massa por cima. Aí eu faço este movimento. Olha, eu me desço. Para alisar toda a parte exterior. E eu venho puxando um biquinho aqui, olha. Assim. Do outro lado. Está vendo o furinho aqui? Então você rouba um pedacinho de massa. Vem para cá. Olha. Neutraliza com este amido. Este amido deixa ainda mais crocante. Que é o que nós queremos para um quibe profissional. Olha. Você vem fazendo isso. Na verdade, a ideia qual é? É termos uma bola com estes dois biquinhos. Que dá um charme muito especial. Dá só uma olhada aonde que eu vou colocar aqui com os irmãozinhos dele. Olha. Estes que eu já deixei pronto anteriormente. Olha. Se não é um luxo. Estes quibes. Então é um quibe de mais ou menos 70 gramas. Eu falei 80, 70 gramas. Aquele que eu disse que custa 12 reais até 15, já é um pouco maior. Acabou a aula? Não. Eu quero só te mostrar, para finalizar mesmo, como é que a gente frita. Eu voto no segundo. Na hora da fritura, você pega uma bolinha de massa e faz um teste. Olha lá. Começou a frigir. Olha. Já tem esse aspecto de que está querendo ser fritado. Então está na hora de a gente colocar. Com todo o cuidado do mundo, você vai pondo, olha, põe aqui na escomadeira, pode fritar, né, numa fritadeira maior. Aqui no máximo eu vou colocar quatro. Por enquanto, não mexe muito. Daqui a pouquinho você só solta para ele não grudar no fundo. Se estiver frigindo demais, olha, baixa um pouquinho o fogo. Eu vou fazer isso e já te mostro. Pronto. Olha. Tonalidade bonita. Depois ele sempre escurece um pouquinho, viu gente? É normal. E a cor dele tem que ser essa mesmo, dentro da nossa proposta. Ai, que coisa boa. Que cara boa. Que tempero gostoso. Que está uma delícia. Mas eu ainda não provei. Hoje eu confesso que eu não fiz. Essa coisa complicada de provar antes. E durante e depois. Hoje não. Mas eu quero te mostrar. Olha. Deixa eu pegar. Aqui, olha. Esse aqui está mais friozinho. Não vou perder a chance de comer quentinho, né? Olha, para isso. Tem dois produtos que eu gosto muito. Produtos, dois alimentos. Suco de limão. Espreme o limãozinho. E pode ser que você discorde de mim. Não tem problema. Nunca provou. Acha que não combina? Eu adoro comer quibe frito molhando com molho inglês. Vocês acreditam? Prova aí na sua casa para você ver. Então, vou aproveitar que está quentinho. Vou provar daqui. Ó. Vamos comigo? Vem. Hum. Hum. Nossa. Olha isso. Olha a casquinha. Não tão fina, mas não tão grossa. Que sabor espetacular. O que é isso? Isso está uma delícia, gente. De verdade. Verdadeira mesmo. Acho que é modéstia a parte. Mesmo antes do quibe do Noz da Noz. Esse é o quibe mais saboroso que eu já fiz. Mais sequinho. Olha. Essa aparência de quibe profissional. Aparência e o resultado final profissional mesmo. Então, é essa a nossa proposta de hoje. Desejo que façam muito sucesso. Com essa receita. Como eu digo sempre, manda seu comentário. Deixe seu like. Faça inscrição no canal. Compartilhe com seus amigos. E continue sempre conosco. Um beijo. Fiquem com Deus. Tem coisa muito boa aí. E a próxima receita, você tem que estar sempre de olho no que vai chegar. Tem coisa bacana. A próxima é especial. Tchau. Até mais. Tchau.